O meu império levanta poeira, na zona norte raiz verdadeira, na avenida sou mais um leão, defendendo a mais bela criação. O meu império levanta poeira, na zona norte raiz verdadeira, na avenida sou mais um leão, defendendo a mais bela criação. Sou eu, um pequeno grão de areia, feita a primeira cendelha, diante da imensidão, quando o criador nos confundiu, bordou o infinito em ponto no breu, e o primeiro dia amanheceu, e o primeiro dia amanheceu. Amém.